Oi, gente! Então, eu tô nessa onda dos vídeos de celebrações de Shabbat simples, né? E o Yuli tá chegando aí. Então, Yuli, como é que a gente celebra Yuli de forma simples? Eu acho que Yuli é um dos mais fáceis, na verdade, porque o simbolismo dele é todo o Natal, né? Na verdade, o Natal simbolismo é Yuli, é o contrário. Então, usem isso. Vocês podem, por exemplo, fazer um jantar mágico. Então, enquanto você tá cozinhando, você tá colocando intenção na comida e oferecendo a comida pros deuses. Você pode escolher uma coisa que foi importante pra você, que significou muito, e dar de presente pra alguém. Você pode... Bom, uma coisa que eu já fiz na minha família foi trazer bênçãos. Já fiz com formas de frasezinhas, com runas também já fiz. E entregar pras pessoas, tipo, as pessoas sortearem uma bênção. E... Oferecer a sobremesa. Eu acho que é basicamente isso, porque, por exemplo, o Yuli é um dos que, se você tem uma família que celebra o Natal, você pode fazer o seu Yuli no Natal, sem prejudicar nada, né? Então, usar o jantar do Natal, ou fazer um jantar próprio, com esse simbolismo do Yuli, já resolve todo o seu problema. Espero que isso tenha sido útil. Se vocês tiverem mais alguma ideia, joga aí. E se gostou, dá um joinha. Até a próxima. Tchau.